Um conceito moderno de reciclagem e diversão tem conquistado as famílias no Ambo. Com apenas sete funcionários, o Parque Infantil é uma criação do jovem Fernando Tomás que com pneus, madeira e produtos reciclados dá vida ao local, tornando o lixo num luxo. Do lixo ao luxo, dando vida ao lazer e ao bem-estar, tudo com material retirado das ruas. Estou a construir uma prensa, essa prensa é praticamente para prensar o plástico que eu vou adquirir da rua de maneira a enfardar o plástico. Vem da rua, vai para esta máquina, a máquina faz a pressão até atingir os quilos que a gente necessita ou que a gente programou, depois amarrarmos e depois para a gente poder estivar. O Parque Infantil, criado em 2016, vai ganhando um formato que protege o meio ambiente e valoriza a mãe natureza. Falar sobre a reciclagem de pneus, atrás de mim tem uma parede ecológica. Essa parede ecológica é toda feita de pneus. Esse é o futuro que a gente pretende alcançar para o nosso Parque Infantil. Vamos vedá-lo, todos eles com pneus tirados da rua. E, neste momento, o parque é vedado com madeira. A primeira vez que eu tive a ideia de fazer a vedação de espaço, eu fui a uma marcenaria e ofereceram-me a madeira. Essa madeira chama-se falheira. A falheira é a primeira parte que sai do tronco quando entra na serralharia. Eles descartam. Aquilo para eles é lixo. E nós pegamos nesse lixo e demos valor. Muitos adultos aproveitam o fim de semana para recriar com os filhos e recordar a infância. Recordar é viver. E temos que ser felizes e demonstrar essa verdade aos nossos filhos. Bailançando, brincando, porque aí está o verdadeiro lazer da vida. Eu tenho estado aqui sempre e há muita diversão aqui. Por acaso, as crianças se alegram muito de vir aqui nesse local. Na verdade, o parque é uma valia para as crianças, porque é muito importante as crianças terem que se divertir. Nesse parque infantil é muito importante para isso. É muito importante que os pais tragam as crianças para se divertirem em parques assim, visto que no Ambo é o único parque, então, sim, é isso. E são os pequeninos que definem os brinquedos favoritos, juntando a diversão. O que eu mais gostei no parque é o carro seu. E o balanço só. Os brinquedos, a diversão, muitas coisas. O que é que gostou aqui no parque? Muitas coisas. Balançar. Também girar. E tudo, tudo mais. Plástico Zero é o principal conceito do Sr. Fernando, que já fala em uma cooperativa de catadores de plástico. O conceito do Plástico Zero é a amplitude do projeto. É o projeto macro. Teremos aqui no futuro uma cooperativa de catadores de plástico, porque eles é que são a primeira fase do projeto. Eles é que vão nos fornecer o plástico, nós vamos adquirir comprando, vamos pesar e depois vamos enfardar na prensa hidráulica. Tudo isso é a minha iniciativa. E, para mim, no meu local de trabalho, tem cobertura. Mas nós queremos que ele tenha uma amplitude, que tenha um impacto social.